Os casos de dengue no país aumentaram nos dois primeiros meses deste ano. E o Ministério da Saúde alerta para a importância do combate ao mosquito que transmite a dengue, chikungunya e zika. O cenário é de atenção. O número de casos de dengue no Brasil cresceu 35% nos dois primeiros meses do ano, em relação ao ano passado. Foram 30 mortes e mais de 128 mil registros. O jornalista Fernando Brito fez parte dessa estatística. Pegou dengue duas vezes. A primeira vez foi em outubro de 2020, quando eu tive covid. E a segunda vez foi agora, em janeiro de 2022, quando eu também tive rabidomiólise, que é uma doença que afeta os rins. Nas duas oportunidades, os sintomas foram dor de cabeça, dor no corpo, febre. A pandemia restringiu o trabalho dos agentes de saúde, mas a população pode agir. Não é só a dengue que o mosquito transmite. Casos de chikungunya e zika também são registrados. A ação principal de combate ao mosquito, a Aedes aegypti, é não deixar água parada em qualquer tipo de recipiente. Entre os municípios que mais registraram casos da doença, Goiânia, em Goiás, está em primeiro lugar, com mais de 13.600 ocorrências. Depois vem Brasília, com mais de 8.500 casos. Palmas, no Tocantins, com quase 6.500 casos. E em quarto lugar, Sinop, no Mato Grosso, com quase 2.800 casos. O trabalho dos agentes comunitários de porta a porta foi retomado no semestre do ano passado. Novas metodologias e um novo produto de origem biológica estão sendo usados para tratamento dos criadouros do mosquito. Temos trabalhado com novos inseticidas para o controle focal, controle dos criadouros, como é o caso do espinosade, que é uma molécula de origem biológica para evitar que os mosquitos nasçam.